Basta você esperar Que você vai ter, mas me liga depois que eu to ocupado e pinto uma caixota Pago de paco, eu vou maluco a caralho Pago de paco, eu vou maluco a caralho Me liga depois que eu to ocupado e pinto uma caixota Pago de paco, eu vou maluco a caralho Que cano pá, caralho Eu vou maluco a caralho Que cano pá, caralho A mãe nem sabe onde tu tá E não desporra nenhuma Ela não para de ligar Então arruma uma desculpa Não vai embora agora Não vai embora agora Fica mais um pouco aqui sentando na piroca Fica mais um pouco aqui sentando na piroca Fica mais um pouco aqui sentando na piroca No DJ doante, ele vai te falar Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta a vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta a vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora Cê tá legal Cê tá legal Cê tá legal Senta aqui, senta aqui, senta legal Se eu tu a te atender Hoje você vai tomar uma sombra de pão Cê tá legal Cê tá legal Cê tá legal Cê tá legal